Música Boa tarde, de volta com o Plan Notícias O balneário Mário Mourão está com novos serviços Agora tem banho aromaterapêutico e o banho pérola Os banhos são de água sulfurosa realizados na banheira com a utilização de óleos essenciais Que possuem propriedades curativas Já o banho pérola tem efeito massageador na banheira de água sulfurosa Moradores de Poços de Caldas tem desconto de 50% na terça, quarta e quinta Porém é necessário agendar pelo telefone 3697 2316 E você está em busca de uma oportunidade de emprego? Confira agora as vagas disponíveis para o Cine de Poços de Caldas Auxiliar administrativo, caseiro, cozinheiro de indústria, controlador de pragas, desenhista projetista, empregado doméstico, encanador, gerente comercial, promotor de vendas e torneiro mecânico O Cine fica na rua 15 de novembro 386 no centro E o telefone é 3697 3650 O Plano Notícias termina aqui, mas eu volto no início da noite com mais informações Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho